Vamos girar fruta até conseguir a nova T-Rex mítica Que o Bloxfrutas acabou de lançar E pra isso eu precisei girar mais de 100 frutas Mas será que eu vou conseguir? Então comenta Bloxfrutas e se inscreve pra chegarmos aos 800 mil inscritos O Bloxfrutas adicionou aí a fruta do T-Rex E galera, eu vou em busca dessa bomba A fruta zoa mítica E como ela é uma fruta mítica, mano Pode ser que eu pegue outras pelo caminho Nossa, imagina se vem aqui já uma kitsune Mais mono, peguei uma Venus, cara Que isso, logo de primeira Ah não, galera Já se inscreve aí pra gente chegar dos 600 mil inscritos 600 mil não é 800 mil Eu já fiquei aqui até maluco, velho, com essa fruta aqui E meu amigo, nossa, velho Peguei uma fruta mítica de primeira Olha isso, galera A Venusera, tá bom, vai ficar aqui E essa é a nossa primeira fruta de muitos, hein Já foi tipo uma raridade acima até mesmo do Cat-Rex Beleza, eu entrei com outra conta Nossa, a primeira já foi épica, né O giro ali Agora eu consegui uma escuridão E vai ficar do ladinho da outra Ó, chegou o Brook, meu amigo Vai vir aqui, ó Nossa, o cara vai me dar logo os bônus mesmo Vai me dar uma Ghost Ai, é isso que eu tô esperando Uma bomba mesmo, ó Ó a nossa coleção Começou ótimo Depois, né Ficou péssimo Eu pego uma Humper A fruta do protagonista mesmo, ó Deixa eu só checar aqui A raridade dessa fruta que a gente tá tentando pegar, né Calma aí que às vezes eu fico meio louco fazendo os vídeos Sério Tipo assim, é do lado Ah, vamos ali pegar a T-Rex Tá bom Fica acima da Graft Depois da Mamute E abaixo da Dog Aí o negócio fica mais complicado Mas a esperança é a última que morre Caraca, eu spawnei aqui, velho Fora Eu não sabia nem que dava pra spawnar ali do outro lado Tá bom, né Fala com os Yolis Yolis, tá na hora de você me mandar a Braba Ah, uma fruta do giro Do giro não? Do gelo? É a que eu quero mesmo, mano Pior que essa Lug é boa, hein Por causa da espadinha E o Barba Branca aqui Ai, se não vem dele Mano Eu peguei uma Control, cara Que isso? Pode vir, Bloxor Você mandar todas essas Míticas que você tem aí Nossa, mas a sorte aqui, tá? Você é louco e outro nível E eu tô até voltando lá pro segundo Cia E hoje eu tô cagado, hein, galera Eu não queria falar nada não, mano Depois de pegar duas frutas Míticas em, sei lá Sete giros Eu não tô acreditando nisso É, depois da farmada final eu tô aqui, velho Pra pegar uma Spike Por enquanto tá bom, tá bom A situação aqui do jogo nosso tá da hora Eu tô curtindo, velho Duas Míticas e trezentas frutas ruins Mas a gente tem, ó Entre as ruins, as Brabas, né Icezona e Dark, cara Fala do lado dessas Loguias Elas não são tão ruins assim, não Então eu comecei a girar bastante Em busca, né Da nossa fruta Só que ela é meio rara E a gente conseguiu várias outras frutas Cê é louco? Pra baixo, ou seja, a cada cem giros A gente consegue uma Mítica Mas o pior nem é isso Porque esse valor pode variar Até a Leopard E até mesmo a Kitsune Que pode chegar a 0,01 Então o negócio é bem raro Ai, cara A vingança aqui dos derrotados Ah, não, mano Eu tô vendo que essa T-Rex Ó, o pior que a gente quer É uma fruta Entre trinta e oito frutas No Bloco de Frutas Tipo, vai ser muito raro São vinte e cinco frutas Roletadas até agora, velho E vai começar até o evento de Natal E eu não vou perder tempo Porque eu quero aí Uma frutazinha de presente Eu tô levando a tripulação, mano Dos presentores, velho Todo mundo quer presente nesse navio O pior, cara É que tá todo mundo aqui, ó Juntinho Vambora, gente Já desarpa aqui desse lugar, velho Que a gente quer fruta Agora é só esperar Um tempinho de dois minutos Falou até uma fruta ali no chão Eu vou esperar, galera Porque dá tempo De eu fazer as duas coisas Quando acabar aqui os presentões Possa, vai começar Começou, cara Acelera Me dá esse presentão Me dá uma T-Rex Eu confio Nossa, o pior é que eu vou fazer Todos os puzzles possíveis, velho Que a gente pode conseguir aqui Tá, agora eu tenho que ser muito rápido Pegou um presente, beleza Aí, peguei tudo, galera Dessa vez eu tive que, né Ser muito rápido mesmo E sair trocando de conta, galera Porque senão pode acabar o tempo E a gente perdeu os presentes E todas as frutas estão no chão, hein Caraca Até que a gente deu a sorte De pegar uma Quake Tá, agora eu vou em busca dessa fruta Deve estar lá pelas docas 3 aqui E nada Tá da Ilha do Gelo Isso sim Esse lugar tem dois spawns, galera Um ali na ponta E um aqui atrás Tá legal Eu acho que tá sempre ali Geralmente, ó Aqui nessa montanhinha Aê Caramba Rocket Ah, não Caraca Mas, ó Já pegamos aqui Nessa jogadinha Sete Opa, peraí Sete nada Uma, duas, três Agora mais duas frutas Cinco frutas, velho Acaba de começar uma Factor Será que uma espada Com passiva aqui de fogo Vai dar mais dano? Ah, eu quero testar isso Nunca vi, ó Mano, o Coro fica pegando fogo, velho Que isso? Tá perfeito, então Agora a gente vai dar bem mais dano, velho Olha que apelação E ele fica ainda com os efeitinhos, ó Que massa, gente Na moral Tá, agora é só rebocar aí Ó o foguinho Dano, dano, velho Caraca Tá aumentando muito ali Tá forte, velho Ai, não para de atacar Vamos lá, mano Agora já vai a mimir Ô, louco Uma magma Isso que é uma fruta de respeito aqui, mano Uma casca grossa Da slugia Depois da raid ali Da Factor Peguei até uma Rumble Eita Essa daqui é a Kitsune V1, né? Meu amigo É uma pré-Kitsune Imagina se eu pego uma Kitsune Inclusive gravando esse vídeo Aí eu fico maluco e milionário também Porque essa fruta vale muito Mano, peguei uma mamute, velho Que isso? Tá, agora, meu amigo Uma Zoan Assim, né? Não é da atualização ainda Mas é uma mítica Galera, por uma Por uma eu não peguei aqui, velho Ai, cara Essa fruta é da atualização, galera Esses vídeos Só porque eu quero uma fruta, mano Não veio Olha, a mamuta Fica antes da T-Rex Tá bom Pelo menos pegar uma mamute, mano Essa fruta é muito massa, mano Porque a transformação dela é infinita Mas tava mais massa ainda Quando tinha ainda aquele poder do F, né? Que ainda foi nerfado, gente Depois disso Ela ficou um pouquinho mais fraco Até uma fruta do som, galera Eu tô chegando no update passado Tô fazendo um update reverso aqui Isso sim Que? Uma fruta, mano A da massa, velho Caraca Uma mítica insana Não, essa daqui Vale muito, hein? Ai, cara A gente tá pegando de tudo que é tipo T-Rex Vem logo Porque a gente, galera Acaba de alcançar As 50 frutas giradas Vocês não sabem o que é isso? Eu tô aqui há muito tempo Eu sou em busca de uma fruta, mano A do T-Rex Então a gente tem aqui Uma Doug Que tá bem apelona Também tem aqui Uma Venom Uma Mamute Tá bom Das míticas, né? Eu acho que acabou, mano Que a gente tem ali A Control A Venom A Venom A Mamute, né? Dão três E a Doug Quatro É, veio quatro míticas E agora é só girar mais ainda Eu vou chorar, galera Opa Spawnou até uma fruta aqui de notificador Vou subir aqui Eita, cara Já dá pra ver? Oxe, outra love Outra love, galera Porque antes disso Eu já tinha girado E conseguido outra Mas agora eu peguei outra Né, mano? Não tem problema, né? Mais fruta aqui, velho Quanto mais, melhor, né? A gente tá reclamando Ah, veio uma Rocket Mas tá bom, velho Porque a Rocket já paga até Raid Olha a fruta mais da hora aqui, velho A Buda A Buda não tem como, né? Essa fruta é perfeita pra farmar E olha que eu já tô em 70 frutas E não peguei essa do T-Rex Mano Outra fruta do veneno, velho Que isso? Nossa Mano Batindo o microfone Não é que pode, cara Jogo, cadê? Eu quero uma fruta, mano Não é possível Ai, eu quero soma do T-Rex Ancestral, Mítica É tudo, Zoan Tá legal, galera Deixa eu ver aqui 72 frutas Eu girei mais de 80 frutas agora A gente tá em exatamente 86 Mesmo assim, eu não peguei nada O Bloxrus não quer me dar essa fruta do T-Rex Ó, pra isso Eu já tô indo aqui de novo E resetou até todas as contas Então eu posso girar Fala de novo com o Gacha Zyoles Tá na hora de mandar braba, né? Tá na hora de mandar bomb Véi Ah, eu não tô mais Não tô mais aguentando aqui, galera Girar tanta fruta Eu já girei tanto Que ali não tá tendo mais espaço, né? Eu vou ter que começar a colocar fruta Nesse outro lugar Eu preciso de um giro Pra alcançar as 90 frutas No caso, esse daqui é o penúltimo Veio a Ghost E eu não tinha pegado até agora Nossa, mano Mas aí Rapaz, essa fruta tá rarinha Eu acho que a fruta mais cara de um milhão Tipo assim Que eu peguei toda hora Foi a Love Olha isso, mano Já foi duas Loves ali E mesmo assim A minha fruta ali do T-Rex Não veio E a gente tá fazendo de tudo Pra conseguir essa T-Rex É outra Factor Que vai começar, mano Tá Ô, porta Por que você não abriu? Ah, falta 30 segundos Aí o cara é bom, né, velho? Tá sabendo contar e olhar aqui as coisas Aí, finalmente Bora começar Essa fruta já é minha, velho Vai tudo pra pança do papai Já manda aí, velho Qualquer fruta Menos a T-Rex aí Que vai pra pança do papai Que vai ficar no meu inventário lá Toda bonitinha Ó, minha aqui Espada tá com tudo, galera Ela é a mais forte, digamos assim Da Hello Skytely Vamos lá Mais alguns hits E um boy Vai, 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 vai Ah, mano Eu peguei uma espinta Eu acho que eu não dei sorte nessa Factor E alcançamos 90 frutas Nossa, é fruta demais, velho Falando em fruta demais Chegou aqui a minha outra conta Pra girar Agora, meu amigo Ô, gacho Vamos negociar aí, mano Vamos negociar Mil Robux aí Pela T-Rex Eu acho que também não vale tudo isso aí, não, mano Mil Robux Pela T-Rex, cara E ainda mais a física Essa aí é a minha centésima fruta Tá legal, galera Vamos pegar aqui Sem frutas, velho A espinha A spike Ah, não Tá na hora de conseguir Essa fruta de uma vez por todas Então vamos pegar aqui As frutas, velho Tá, pega tudo, tudo, tudo Mano, olha o nosso inventário enchendo A gente vai ficar rico, velho Tá legal Mais rico pra fazer uma coisa, né Pegar a fruta do T-Rex De uma vez por todas Tá bom Junta tudo Agora sim a gente vai guardar Então pra isso Eu comecei a guardar todas as frutas, velho Que eu tinha no inventário Beleza Isso foi o tanto de fruta que eu consegui Caraca, velho Olha as notificações Mano, eu passei por quase todas as frutas Ó, as que faltaram, sei lá, velho String, portal, né Ah, mano A T-Rex eu não consegui Mas é aquilo, galera Eu vou conseguir agora Trocando por essas frutas que eu peguei Aí, galera Ofereci uma trade com as frutas que a gente aqui pegou E agora, meu amigo Tá na hora Eu vou aqui, então, colocar as braba, velho Que a gente conseguiu A gente tinha duas Venom, né Mas vai ser uma Venom Depois uma Dogi Então deixa eu colocar aqui a Dogi E a Buda pra finalizar Cadê ela, velho Aqui, achei Aí, agora é só aceitar Ainda ganhamos uma Spider, velho De extra Perigoso ele recusar E ele quis ainda uma Fênix A gente também tinha pegado, né, galera Então ficou assim a nossa trade Conseguimos a T-Rex, velho Finalmente, galera Nossa, nem eu tô acreditando, mano Caraca, pegamos Agora sim, a gente tem aqui A fruta do update máxima A T-Rex, galera Olha como que ela tá lindona Cê é louco Eu curti demais Mas essa foi a nossa aventura, cara Agora eu vou ter o Blox Truth Que eu já tô mofando nesse jogo, velho Eu tô apodrecendo de tanto cac Nesse jogo girando fruta Tô brincando